É isso aí galera, estamos na continuação aqui, a gente está chegando na cidade de Comando Central de Cima de Leão Mas a região aqui é Aspera, né? Isso, Aspera É uma região pequena, acho que se eu detonar essa cidade aqui, já era para eles, né? E eu quero entrar pela porta da frente Vamos lá, tem muita montanha aqui, né? De repente eu posso até encontrar alguma coisa interessante aqui, algum item perdido Entrando na província de Feno Olha só a montanha, cadê a montanhosa ali braba? Aqui é tranquilo, aqui é só eu pendurar Caramba, já tem a Takaéu, maluco? Tá brincadeira Isso é doido Entrando na província de Feno, mas não é essa província que eu quero entrar Ah, já vou pegar essa basezinha deles aqui Tem mais gente para cá? Tem Não foge não Ai caramba Tem uma metralhadora ali e tem armas aqui, beleza Nossa, mano Bom, o ataque aéreo deles destruiu a própria base Tá, vambora, eu vou... Caraca, velho, não dá não para brincar com esses caras, bicho Ataque aéreo, um atrás do outro Toma, toma Toma Só que... Quem é que tá... Ah, velho, eu não consigo pular um negócio desse tamanho Tá de brincadeira, né? Eu queria ver quem é que tá trazendo esses ataques, velho Porque eu não tô enxergando Tá, vambora, né? Eu sabia que não ia ser fácil E agora? Agora pra lá Já toma um aqui na... Pô, velho, não é possível não, bicho Quer saber? É na brutalidade que eu vou agora Quero nem saber Os caras tão jogando pesado, eu vou jogar pesado também Ó, já sei até pra onde é que eu vou Vai, vai, lança o gancho Ah, amigo, cadê? Cadê o ataque aéreo, velho? Vambora, já começou pesado o negócio aqui Ah, o ataque aéreo de novo, velho Não é possível Da onde que vem esse ataque aéreo, velho? Eu não consigo enxergar Eu tenho que fugir pra um canto Onde eles não saibam onde é que eu tô Mas não adianta, velho Os caras tão sempre onde é que eu tô Olha lá, não veio de lugar nenhum o ataque aéreo É possível que eu tenha que detonar Primeira uma dessas torres de defesa Pra eu poder matar esse ataque aéreo, velho Porque... Senão eu não vou dar conta, não Ó, a recepção já tá aqui, já Toma Ué, vai, vai, ué, por que você não foi? Não, 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 o ataque aéreo sai, 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 sai Eu não tenho muito tempo, eu tenho que atirar rápido Antes que chegue o ataque aéreo Já chegou de novo Eu sei munição, legal Vamos ver se o ataque aéreo funciona Quando eu tiver aqui embaixo Se funcionar, aí é muita sacanagem do jogo Funciona Caramba Pra saber, eu vou ali pra cima Tem gente em tudo quanto é lugar, velho E tem ataque aéreo em tudo quanto é lugar também A mira desses caras é perfeita, velho Não acaba nunca Aí fugir do ataque aéreo Ainda por cima, ainda pegar um mané aqui Ah, eu vou ter que ir ali em cima E é bom eu fazer isso lá Não consegui Vai, vó, caramba Aí Ó, o ataque aéreo já tá em cima de mim de novo, velho Como que o ataque aéreo chega aqui embaixo? Gostaria de saber Essa farsinha deles Evite o ataque aéreo Claro, não é o que eu tô tentando É praticamente impossível Mas Vamos lá Ó, aqui o ataque aéreo também me segue Ah, mas ele não me atinge Tá, então ele pode tá mirando em mim Mas ele só vai me atingir Se eu tiver um lugar dele Quer dizer Meio que toma um dano pequeno Mas toma Ah, central de comando Tá, não dá pra fazer nada aqui, não Mas dá pra eu subir, né Caramba, é bombardeio o tempo todo, bicho Será que tem inimigo pra cá? Quanto mais inimigo matar, melhor Porque aí depois eles não vão aparecer Ó, vou por esse lado daqui Quase que eu caio Caramba, velho Agora sim Tentar caírem em tudo quanto é lugar, velho E toda hora também Aí foi Sai do ataque aéreo Bora, filho Sai daí Vai ter mais uma anteninha Caramba, velho Bora, bora que eu ainda tô vivo Não sei por quanto tempo Ah, achei o amigo que tava me atacando Eu ainda tenho Dessa arma aqui Tem Ah, ele não aparece na minha frente Bom Dá pra eu destruir o negócio daqui Dá pra eu destruir outro negócio daqui Ó, o ataque aéreo de novo Pra pegar aquele helicóptero Eu vou ter que subir lá Não vai ter jeito não É, aqui já foi, né Ih, mano Vamos subir então Só que eu vou subir A arma pesada na minha mão Se esse helicóptero aparecer Ele vai tomar chumbo Nossa Cadê? Tem muita fumaça Eu não consigo ver Ah, ele tá atrás de mim Atirando em mim ainda Agora Agora eu vi você Só que ele não para, né Vamos lá Vamos pro helicóptero Acho que só desse jeito Eu vou conseguir pegar os caras Só que assim que eu abrir o helicóptero E entrar Aquele radar ali Vai atirar bomba em mim Não falei? Bom, mas enquanto ele não me abate Já era Já bateu Aí destruí uma antena Vem pra cá Caramba, outro velho Caramba, outro velho Entrou Nossa, caramba Foi uma só, hein Tem muito helicóptero aqui, bicho Aí, já foi mais uma antena Deixa eu sair fora daqui Quase que eu consigo sair fora Quase que eu consigo sair fora, né Faltou pouco Ó, não tô conseguindo Pegar em algum lugar nenhum Cai aí, bicho Aê Já foi mais um, será? Taca a granada ali Aí, vamos tentar daqui de cima Ih, caramba Bom, galera Essa aqui eu vou ter que tentar No próximo vídeo Que vai demorar um pouquinho mais Até lá Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.